Na última terça-feira, 5 de fevereiro, foi empossado, como novo secretário das cidades do governo do estado do Ceará, o deputado estadual Zezinho Albuquerque, em solenidade realizada no Palácio da Abolição. Vários prefeitos, deputados e lideranças políticas lotaram o auditório do local. Os líderes políticos de Itapajé, Eliu Lira e Sávio Lira, prestigiaram o evento. Mas, para o começo, é a primeira posta de secretário no Palácio, né? Todos os secretários eram nomeados na secretaria. E aqui não, Zezinho foi homenageado e recebido pelo governador, pelo Ciro, e por vários deputados, autoridades, prefeitos, vereadores. Com certeza, o Zezinho vai ser um grande secretário para ajudar o estado do Ceará. Pois é, isso mostra que o deputado Zezinho é um homem querido, tá? E agora ele vai ter a possibilidade de ter a comunicação com 184 municípios. Então, acho que é um cargo de grande importância. E a gente vê aqui a quantidade de pessoas, a quantidade de lideranças, de prefeitos, de deputados, que vêm aqui hoje demonstrar a importância do cargo, o quanto o deputado Zezinho Albuquerque é querido por todos. Então, estamos aqui para abraçá-lo, desejar a ele boa sorte. E confiando no trabalho deles, todos nós contamos com isso. E com toda certeza vai ser um cargo de grande importância, não só para o Itapajé, mas para todo o Ceará. O deputado Osmar Baquite também se fez presente na solenidade e registrou a importância política que o deputado Zezinho Albuquerque tem para o estado do Ceará. O importante foi, são oito mandatos de deputado, ninguém não consegue oito mandatos sem ter muito trabalho, né? Muitas vezes na política a gente é amado, é odiado, mas se trabalha. E ele passou como seis anos como primeiro secretário da Assembleia, depois seis anos como presidente, e nada mais do que é justo e coroar, vamos chamar assim, um momento ocupando uma secretaria de muito destaque, como disse o próprio governador Camilo Santana, uma secretaria que tem interação com 184 municípios, independentemente de prefeitos, é contra ou a favor, porque não é esse o momento, o momento é de unidade. Política no momento, em volta das campanhas, os parlantes, é outra coisa. Nesse momento ele ocupa um cargo importante e que os prefeitos vão interagir com a secretaria dele normalmente e quase que cotidianamente. Então, eu fico feliz por ele alcançar esse espaço, sendo prestigiado aqui pelo grande cearense, grande brasileiro, Ciro Ferreira Gomes, que veio aqui prestigiado, pelo prefeito Roberto Claudio, pelo presidente da Assembleia José Sarto e por quase 30 parlamentares. O governador Camilo Santana, em seu discurso, falou da importância da secretaria das cidades para o seu governo. O novo secretário Zezinho, que é um grande homem público, já prestou e com certeza prestará grandes serviços ao povo cearense, ele que foi, até pouco tempo, dirigia a Assembleia Legislativa, fez um extraordinário trabalho, o Zezinho saiba disso, do resultado e das parcerias que aquela casa teve e tem com o governo do estado do Ceará. E não tenho dúvida que o Zezinho cumprirá um grande papel, será um grande secretário. Essa secretaria é uma secretaria que tem articulação e parceria com todos os municípios cearenses, todos os 184 municípios têm parcerias com a secretaria das cidades, tem as maiores empresas do estado, que é o Detran e a Cagesse, tem uma capilaridade muito grande. Portanto, eu quero aqui dizer, Zezinho, que você tem uma grande responsabilidade, até porque eu tenho um carinho muito grande para essa secretaria. Eu fui secretário e sempre fui apaixonado pela secretaria das cidades, pelo papel que ela tem de garantir melhorias da qualidade do povo cearense, é na habitação, é na urbanização. Portanto, quero aqui desejar, Zezinho, boa sorte a você, não tenho dúvida do seu grande trabalho que será feito, e desejar que Deus lhe abençoe e que, junto também com toda a sua equipe, você possa fazer um grande trabalho em benefício do povo cearense. Portanto, parabéns ao Zezinho. O deputado Zezinho Albuquerque agradeceu e enfatizou que irá trabalhar para os 184 municípios do estado do Ceará. As pessoas sempre me fazem uma surpresa. Meu oitavo mandato como eleito, aí presidente da Assembleia há seis anos, com o fato do INIET, primeiro secretário há seis anos, e agora o povo me proporciona uma festa dessa maravilhosa quando eu vou assumir a secretaria da cidade para poder tentar ajudar os 184 municípios, que é uma orientação do governador Camilo. O que significa isso para o deputado, para a sua carreira? É muito importante para mim, é muito importante. Eu já tenho uma história, eu até brinco com o governador Camilo e o Cid. Se eles só foram governadores, duas vezes. Eu já fui seis vezes governador. Porque quando eles viajam, eu assumia, né? Se eles viajam, se eles viajam, se eu sou difícil.